Falando em oportunidade, atenção estudantes, tem informação importante sobre o vestibular da Unicamp, um dos mais concorridos do país. Leonardo Alves. A Unicamp é uma das universidades mais prestigiadas do país e o fim das inscrições será no dia 1º de setembro. O valor da taxa é de R$ 160,00 e o candidato deve acessar o site da Convest, a Comissão Permanente para Vestibulares. Também foram divulgadas as datas das provas. A primeira fase irá acontecer no dia 20 de novembro. Os aprovados para a segunda fase irão se reapresentar em 2017, nos dias 15, 16 e 17 de janeiro. Essas datas apenas vão mudar para aquelas pessoas que façam algum tipo de curso que necessite prova específica. Aí então as provas da segunda fase serão realizadas de 23 a 26 de janeiro. Se você se preparou bastante, espere por fevereiro, porque é no dia 13 que serão divulgados os primeiros nomes aprovados. Se você ainda quer estudar mais um pouco, vale a pena acessar o site da Convest, porque lá estão disponíveis a revista do vestibulando e também o manual do candidato. Boa sorte a todos! Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias.